E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram. Sempre que sai uma promoção nova de ganhar dinheiro, você vê primeiro aqui, então vale a pena participar. E aí embaixo também tem links, mais links pra você ganhar dinheiro, vale a pena dar uma olhada. E a primeira promoção é bem interessante porque são várias possibilidades aqui. Além de ganhar um cadastro, 5 dólares, mais ou menos 25 reais ou até mais, você tem a questão de poder criar uma conta aqui facilmente, tem várias opções, e resgatar o dinheiro no Paypal, ou Bitcoin ou Google Play. Então é uma plataforma bem diversificada. E não para por aí, na hora de você fazer mais dinheiro dentro dela, tem várias possibilidades, como responder as pesquisas, assistir vídeos, entre outras. E depois você acumula aí um valor e dá pra sacar, como eu falei, em uma dessas plataformas de pagamento. Bacana! Então o link tá aí embaixo. E virou mais um mês e a promoção do Recarga Pay continua, não sei até quando. Dá a entender que vai ser aí por um tempo maior, né, do que eles inicialmente queriam, porque a promoção deu muito certo. Antes eles pagavam 20 reais pra você trazer um usuário pro aplicativo, agora eles pagam 40, e aí se tornou muito atrativo, né. 20 já era bom, mas tem vários outros apps que pagam isso, 15, 20, então não era assim tão exclusivo. Agora 40 realmente é muito exclusivo, né. Além de você criar sua conta e ganhar até 20 reais, você ganha o seu convite, manda pros amigos, conhecidos, se alguém entrar, você ganha 40 reais. É bem interessante. Fora outras promoções de cashback que o aplicativo disponibiliza, pra quem não tem conta, vale a pena. E convidar os amigos também, link aí embaixo. E por fim, a promoção do Quinto Andar, que é muito bacana também. Então se você conhece alguém que tá querendo anunciar um imóvel pra alugar, pra vender, você pode indicar o Quinto Andar. Se a pessoa se cadastrar e depois colocar o imóvel dela lá, você pode ganhar. Então cada imóvel cadastrado, 100 reais. 10% o primeiro aluguel, e se for um imóvel à venda, mil reais se ele for vendido. Então é bem interessante. Então sei lá, você indicou agora, a pessoa cadastrou o imóvel e demorou 6 meses pra vender. Daqui 6 meses você recebe. E por que é interessante isso? Daqui 6 meses você esqueceu o que indicou isso aqui, e aí do nada vem pra dinheiro lá na conta pra você poder sacar, né? Então é bem interessante a promoção do Quinto Andar. Pra quem não conhece, vou deixar o link aí embaixo.